MÚSICA 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 Estamos iniciando mais um programa a Jornal Sertanejo na TV. Obrigada, meu Deus, por esse programa maravilhoso que se inicia hoje, que é um especial do Dia das Mães, em Niu, com uma pessoa muito especial para nós. Uma pessoa muito especial. Na minha opinião, uma das vozes mais bonitas de todos os tempos, não só no Brasil, como no mundo. Uma alegria, uma honra estar com você aqui no Jornal Sertanejo, no programa do Jornal Sertanejo, para falarmos de coisas que nos emocionam, que mexem com a nossa sensibilidade, que é falar de nossa mamãe. A minha foi muito especial. E teve uma mulher que teve uma importância muito grande na sua vida também, que foi a Ângela Maria. Ainda tem, porque eu tenho pela Ângela uma enorme admiração e carinho. Eu fui motorista da Ângela em 1965. E a Ângela me recomendou para a sua gravadora, que era a Copacabana. Só que a pessoa que me recebeu, depois de ouvir o meu teste, me disse as seguintes palavras. Aguinaldo, você canta bem, mas nós temos Moacir Franco, Aguinaldo Arraial e Vanderey Cardoso. Eu fui para a Odeon 1, onde gravei 32 long plays, quatro deles em espanhol. E agora estou lançando o quinquagésimo oitavo. Enfim, as dificuldades foram enormes, mas eu soube enfrentá-las e até vencê-las. E tem uma coisa muito particular a meu respeito. Em 1969, eu fui participar de um programa de calor cantando uma música que você interpretava. Os vezes que eu... Se algum dia a minha terra eu voltar... Eu fui e continuo sendo um grande admirador do Calbi. Imitei muito o Calbi nos anos 50, 60, até chegar na Rádio Nacional. Aí eu tive que buscar o meu caminho. Mas ele podia cantar para nós, não podia? Vamos lá, vamos lá de música, né? Vamos lá, vamos de música. Música que representou tudo na vida da mulher. E quando se fala na vida da mulher, fala-se na mamãe. Fala-se nesta dádiva de um ser humano que dá vida a outros seres humanos. Dizem que a mulher é o sexo furágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma velas. Sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sabiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingido, sublimiza, mas no fundo me enfeitiça. Quando chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama a sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher. Do papo de que você foi gerada, me veio a inspiração, pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um pés. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Do papo de que você foi tiveram, nunca tirei um pés. A escola em que você foi tendente para receber um pés. Que você foi ensinada, jamais tirei um pés. Gerada do papo de que você foi ensinada, nunca tirei um pés. Quando chego em casa a noitinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem mais jeito Porque um filho quer seu peito O outro já reclama a sua mão E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Mulher, mulher Do papo de que você foi gerada Me veio a inspiração Pra decantar você nessa canção Mulher, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei o pés Sou forte, mas não chego aos seus pés Dizem que a mulher é o sexo furágil Mas que mentira absurda Quanto CD você fez entre long e preso? 58 eu já gravei Gravados, quantos foram reproduzidos? Não sei E no exterior também você chegou a lançar muita coisa Não cheguei a ser uma estrela como Roberto e Nelsonetti Você sabe porque eu gravei esse CD em homenagem às mulheres Porque diziam que a Dilma não ganharia eleição de jeito nenhum Porque ela era muito antipática Diziam Aí um dia eu fui numa das audiências meio com o Lula No palácio Daqui a pouco ele pega o telefone Dizia, vem aqui conhecer o Aguinaldo Ela não era ainda oficialmente candidata E quando ela chegou Chegou com um sorriso maravilhoso Como se fosse a Elk Maravilha E eu disse para ela Mas ministra Estão dizendo lá fora que a senhora não sorri? Um sorriso maior do que o seu Só falta a Elk Maravilha E saí proclamando isso E ela acabou vencendo a eleição Não venceu no primeiro turno Que houve uma grande jogada de marketing em cima da Marina Que foi a desertora do PT Que foi vereadora, deputada, senadora e ministra O Marina Você não podia ter deixado seus colegas E aí eu gravei esse CD em homenagem às mulheres Mulheres que trabalham na cozinha Que lavam roupa Que dirigem ônibus, caminhões, pilotos Que são sapateiras Ministras, secretárias e presidentes da República Comunicadoras As mulheres não estão brincando não Eu sempre falei que o dia que a mulher souber O valor dela A força que ela tem Ela vai ter mais valor Como diz o Herábia A força da mulher A força Porque eu sou feminina Mas não sou feminista Porque a mulher que levanta a bandeira Dizer que sai pra rua Dizendo o que é o direito dela Isso eu já não sou Porque eu acho que o direito de cada um Ele sabe dentro de si É só trabalhar Só trabalhar E a luta trabalhar Usar a inteligência A ambição Se condicionar Não, Nilce E na realidade Aguinaldo Elas fazem da gente o que elas querem Claro Quem comanda são as mulheres Quem comanda são as mulheres Ai, a gente tem a força Então vamos tomar um cafezinho E voltamos já já com vocês Até já Tchau 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 Tchau